Família de São Paulo está à procura de um empresário que desapareceu numa viagem de negócios. A gente volta com o Passaia, que traz os detalhes. Passaia, com você. Oi, Camila, vamos lá então. Esse empresário está desaparecido na Suíça há mais de uma semana. Ele chegou a trocar mensagens com a esposa e depois disso não deu mais nenhuma notícia. Imagina só o desespero da família. Vamos ver? Márcio Rodrigues, de 44 anos, foi para a Suíça reaver um investimento feito anos atrás. A esposa diz que ele contratou uma empresa para fazer assessoria, mas ela não sabe detalhes da operação. Sabe apenas que envolvia muito dinheiro. Ele ia fazer uma questão de negócios, ele ia assinar alguns documentos para fazer uma transação financeira. O casal trocava mensagens o tempo todo. Tudo parecia bem, até que Márcio enviou este áudio. Ora para mim, que eu acho que eu caí numa cilada. Meu Deus. Daqui uma meia hora que eu vou saber o que vai acontecer comigo. Pouco depois, tensão e medo. E eles disseram que em 15 minutos, em meia hora, me traz o passaporte. Só que eu já estou esperando aqui há quase quatro horas. Eu encontrei com eles, eles tiraram foto do meu rosto, trouxeram uma máquina para fazer as minhas digitais e levaram meu passaporte para fazer um scanner. A falta de notícias levanta uma série de suspeitas. O temor da família é que o empresário tenha caído em uma emboscada ao tentar fechar o negócio. De colocar coisas nas maletas, por exemplo, estupefacentes, dinheiro, drogas, sei lá o que, joias, roubos. E como teve conexões de aeroporto, então pode ser usado por máfias, as malas de pessoas que estão em trânsito. Ele saiu daqui falando que essa assessoria iria cobrar 4 mil euros. Quando ele chegou lá, ele já falou assim, que estava muito estranho. E aí ele falou assim, o pessoal me cobrou 10 mil euros. Então aí a gente já viu que não era uma coisa confiável. A Interpol já entrou no caso. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também foi acionado. A resposta oficial das autoridades suíças é de que não existe registro de março no país. Minha gente, que história terrível. Nós vamos acompanhar até o final, nós vamos trazer a qualquer momento novidades disso aí.